Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Vou com um novo quadro aqui, quase que um novo tipo de vídeo que eu quero trazer aqui para o canal, que eu tinha falado com vocês há uns meses atrás. Sim galera, vlog se viagem. É uma coisa que eu teria que acesse sempre agora, tá? Mas eu resolvi iniciar o vídeo aqui em casa, tá? Mas é bom, se vocês gostarem, deixe seu like aí, eu quero ouvir a sua opinião e bora para o vídeo. Bom galera, eu estou aqui porco belo, como eu havia prometido para vocês. E eu quero saber muito, se querem vlog se viagem aqui no canal, deixe seu like, tá? Que eu quero saber muito com vocês, tá? Comente aqui, tá? Não, 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 não. É pra lá. E agora eu aqui na praia, galera. Amanhã vocês vão ver muito mais, tá? Continuando nesse vídeo, tá? Que eu irei cortar aí o vídeo. Provavelmente é assim que fala para ir com a Pema, tá? Então queira sem o seu like aí, cara, que isso assusta muito. Eu coloquei com o som para vocês verem que lá no fundo sai com a Pema. A minha câmera não é boa, mas ficou para proficiar a manobra, cara. Que essa minha é antiga. Que eu nem queria gravar com ela mais, cara. Eu queria essa manobra. Acho que eu vou subir ali em cima. Perigo, risco de soque eléctrico. Não, Felipe. Não sei. Bom, galera, aceita para ir com o som lá amanhã. No dia seguinte. Ficou parado como ontem, galera. Que tava de noite, é claro. Aceita para falar, galera. Apaga com a cor de máscara. Espera aqui. Ah, não pica para com o som. Ai, que burro. Dá zero para ele. Mas, pô, agora eu coloquei máscara. Vou trocar um pouquinho. Agora sim. Ah, era aqui, ó. La Ponte, era esse restaurante aí, Felipe. Não, não pica. Nasciu. Vou ficar aí pra cantar correndo Pra encerrar o vídeo, galera Vai ser um cosque esmeralda Eu acho que dá É que a última vez a gente conseguiu Queremos ir pra Aça Que não caga, galera Fez água ali Muito azar E não quero te ver Qual avião que é Não era avião Era helicóptero Bom, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostou, deixe seu like Se não for inscrito Inscreva-se no canal Falou